Quando a pessoa não dá mais carinho como antes, o que a gente faz? É assim mesmo o relacionamento? Aqui, ó. Ai, pesou. Pesou aqui. Ai, pesou. Pesou o rolê. Tá muito pesado. Tô levantando o rolê aqui agora. Ah! Pesou. Pesou mesmo. Pesou o rolê. Agora tá difícil. Agora foi... Agora... Ó. Ó. Eu vou deixar vocês começarem, tá? Porque eu comecei a última. Então, por favor, vamos ajudar aí. Gentilma! E aí, como vocês estão? Foi mal, mal vim aqui hoje. Ó, eu já acordei, já joguei tênis no jogaço. Cara, foi muito maneiro. Eu e o Roberto, o Roberto e eu, foi muito sinistro. Cara, ele zaga e vai e vem. Jogo lá e cai o tempo todo. E vai e vem. E time break, set game, no edge. E paradise. Foi muito bom, foi muito bom. Então, fui jogar o tênis. Já fiz meu tapago de hoje. Já fui pra terapia. Já cuidei da minha cabeça. Pra vocês não terem que lidar com muita coisa, sabe? Pra não ser mais um problema na vida de vocês. Já tô com o chakra tudo alinhadinho. Espero que vocês não desalinhem. Porque hoje tem live. Hoje tem nossa reunião. Já botei nos stories anterior. Atenção. 18 horas tem live. Eu já tô aqui, ó. Ó, já tô como, ó. Ó, já tô montando a casinha aqui. Organizando tudo pra vocês. Tá? E aí, eu tô aqui roteirizando aqui. Pra ver o que a gente vai ter hoje. Se vai ser o momento de van. Quais quadros a gente vai ter. O momento de van é sempre um queridinho. É sempre um sucesso. Eu sei que vocês estão cheios de perguntas aí pra mandar. Ainda mais hoje. Ainda mais hoje que eu fiz terapia. Então, vocês vão aproveitar os conselhos da minha terapeuta aqui. Eu que tô pagando a terapeuta pra passar pra vocês. Vocês são malandros, mas não tem problema. Pode me usar e abusar pra isso, sim. Então, eu acho que a gente vai de momento de van. Tem que ter uma gameplayzinha aqui no final do último agora. Aqui que aconteceu semana passada. Que aconteceu. Vocês sabem. Quem tava lá sabe. Overcooked, mané. Zeramos a primeira fase. Overcooked. Tô afim de... Sabe quando você fica com gostinho de quero mais? Sabe quando fica o negócio que... Meu irmão, que tá embalado. Tá indo. Tá engrenando. Então, talvez hoje tenha um gameplay. O nosso react, que já é de lei. E café e resenha, claro. Então, eu tô pensando nesses quadros pra live de hoje. Se vocês, que já estão acostumados. Já sabem todos os quadros que a gente pode ter. Lembrar de mais algum que, na sua opinião, caberia perfeitamente hoje. Me avisa, tá? Me avisa que o momento é esse. Que o roteiro tá sendo feito agora. Pra tá redondinho, bonitinho. Pra vocês, às seis horas. Já sabe onde me encontrar? Já sabe onde acontece a live, gente? A live, ela acontece na Twitch. Sempre, terça-feira, às 18 horas. Quando não tem uma exceção ou outra, eu aviso antes. Mas, normalmente, é terça, às 18 horas, na Twitch. Tá? Ela nasce na Twitch. Depois, ela é distribuída por todas as minhas redes em diferentes formatos. Mas, o primeiro, ao vivo mesmo, real valendo, é na Twitch. Na arte que eu postei lá, nos três stories antes, tem o endereço certinho pra você chegar lá na Twitch, me seguir e esperar. Só tranquilo. Ó, bota o fone, aumenta o volume, separa o teu lugar. Se estiver em casa, no sofá, se estiver na rua, na palma da sua mão. E relaxa, que o resto é comigo. Seis horas, tô te esperando. Fernanda deve cozinhar ruim pra cacete. Olha o respeito, Sérgio. Tá? Como é que vocês sabem que eu cozinho mal num jogo de videogame? Me fala. Real? Ai, olha que bonito que sai. Olha aqui. Toma ali. Toma na Nolateba. Chupa o mundo. Olha o que eu acabei de fazer. É, tá seguindo pelo joguinho? Então, toma o meu prato. Aqui podemos ver que se a Fê tá queimando arroz no jogo, imagina a vida real. É isso mesmo, tá, bebinha? Eu não vou mentir. Eu vou ficar aqui me defendendo contra o indefensável. Tá? Irias pro BBB? Não irios. Nenhuma chance. Chance zero. Chance zero. Tá profício, hein? Caramba, um carro desse com essas quatro S rodando na minha cara, eu tenho medo de perder o pescoço numa curva. Se esbarra o jogo lá ali, amor, já era. É jato de sangue. Eu sou embaixadora da maior casa de entretenimento esportivo e claro que eu amo ver mulheres no esporte vencendo preconceito e provando sim que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sou embaixadora da maior casa de entretenimento esportivo e é claro que eu apoio o futebol feminino. Eu sou a Júlia e como vocês já sabem, a Estrela Bete foi o apoiador oficial da Copa do Mundo feminina da FIFA de 2023. Por isso, a gente separou essa surpresinha pra vocês. Quer levar essa belezinha pra casa com o autógrafo da Fernanda Gentil e Betty Costa? É só deixar o seu comentário aqui nesse post. O comentário mais criativo e empoderado leva pra casa. Você quer ou não quer? O que é o canal? O canal, entendeu? Então tem as transições, tem as telas óticas. Porque nessas artes da live ele vai entrar bem pequeno mesmo. Hum, vocês que ficam me julgando aí... Ah, que eu acordo 5h15 pra malhar e 6h, que loucura, como assim? Meu Deus, credo, que delícia. Gente, delícia mesmo? É isso. Agora, ó. São 7h20, acabou. Tá pago. Voltei pra casa, a casa toda dormindo ainda. Consigo acordar com todo mundo, tomar café junto. O dia rende que é uma maravilha. Aqui agora, nesse momento, acordada mesmo na casa, só eu e quem? Juju, você já foi malhar? Dormiu bem, filha? Juju, mamãe tá falando. Ela tá bolada, gente. Tá um pouco chateada. Agora, também não vou dizer que, nossa, quando eu toco o despertador assim 15h da manhã, eu tô batendo palma super alegre, maravilhada, incrível. Nossa, ai, bom dia céu, bom dia luz, bom dia árvore, bom dia tronco. Não é isso que eu quis dizer. A pior parte, na verdade, é realmente acordar 5h15. Mas, assim, deu 7h20. Você tá aí em casa, com tudo quitado já, o tá pago, pago, tudo em dia, só pra começar o dia e ainda aproveitar com a casa toda, porque eles nem desceram ainda. Ninguém acordou. Isso é muito bom, entendeu? É aquela dupla de pensamentos e sentimentos completamente opostos, né? Antes de ir, você pensa, eu não vou de jeito nenhum. Quando acaba de fazer exercício, você pensa, graças a Deus eu vim. É uma coisa que eles convivem o tempo inteiro. Mas agora que eu já fui, e já tô nesse segundo pensamento, do graças a Deus eu fui, agora é só aproveitar mesmo. Agora é o dia, vai começar. Agora é tomar café, trabalhar. Aliás, hoje, quarta-feira. Quarta-feira tem o quê? Vídeo novo no canal, às 7h. Hoje é o segundo episódio do quadro Duelo Feio e Bibi. A modalidade de hoje é o kart. Ainda tá em jogo a folga pra Bibi, dois dias de folga. Ela não conseguiu destravar isso no boliche, porque perdeu pra mim. Agora vai ser o kart. Será que dessa vez vai? Será que ela conseguiu a folguinha dupla? Hã, 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 hã? Saberemos às 7h. Pra você que não viu o primeiro episódio, corre que ainda dá tempo. Tá lá no canal. Vê antes de assistir o de hoje. Primeiro o boliche, depois o kart. Tudo que ela tem que fazer pra conseguir regaliar a profissional, seja folga, aumento, férias, é me vencer em alguma modalidade. Mas o que eu vou falar pra vocês é, o kart foi demais. Foi muito divertido, gente, sério. Foi incrível. Olha que eu... Eu ouso dizer que superou o boliche. O boliche já foi, né? Aquele final ali do boliche. Aliás, eu tô com vergonha de voltar lá até hoje. Depois daquilo que aconteceu, aquele barraco que ela fez. Pelo amor de Deus. Ô, pessoa barraqueira. Mas o kart... Sério. Ai, foi muito bom. É, hoje 7h, tá? Vou dar, claro, claro que eu vou dar o quê, ó? Ó, um spoilerzinho pra vocês aí. Inho. Tá? Spoilerzinho. Olha, só pra vocês sentirem o mood que foi. Bora, vai começar. Pequeno não corria assim, não. Ó, pequeno não fazia isso, não. Aí é vacilo. Vivi, chegou um negócio que vai dormir no avião. Pronto. Nossa senhora, eu tô me sentindo numa pressão. Sério, precisa disso tudo mesmo? É muito perigoso. Você faria o quê nessas fotos? Eu ia viajar. Gente, entrava nessa blusa aqui, não vai lá. Cuidado, que você é muito sem noção, cara. Se você for boc, eu vou ficar com dois meses sem trabalhar. Tá com medo. Vai dar certo isso aí, gente, sério. A curva acelera ou freia? É, vou ver. Acelera, ó. Acelera, ó. A gente não é carinho mais fácil aqui. Ah, lindo, ó. Vamos ficar batendo. Isso. Batendo nos pibesaduras. É despacificado na hora. Mas tá apertado também. Isso aqui também sai de contato. Só reclama. Só reclama. Cara, só quero dizer uma coisa. Eu tô bonita, eu preciso estar bonita. Pronto, pronto. Já deu pra dar um gostinho. Já deu pra entender o mood da disputa, tá? Deixa quieto. Lembrando que vocês estão recebendo agora aqui esses stories, os spoilers. Então, falam, caraca, que maneiro. Poxa, vida. Poxa, caramba. Poxa, muito obrigada. Caramba, queria ver mais. Quem a gente umou assinante, gente? Ou seja, quem tem a coroa já? Ó, já viu, ó. Ó, vocês sabem o lema, né? Assinante vê primeiro, inscrito vê inteiro. Então, o ideal no mundo pra você ter 360, essa surra de conteúdos que eu tô me estrapelando pra dar pra vocês, tem que assinar, clica aqui, vai lá no canal e se inscreve, ponto. Aí você tá calçado, entendeu? Aí você tá coberto. Aí você não perde nada. Na correria do dia a dia, aquela loucura, e pega a criança, bota a criança, limpa a casa, e faz faxina, e vai, e trabalha, e vai, e vem, e volta. É só você respirar, parar um pouquinho, entrar aqui no canal, pronto. Vai ter um conteúdo pra te relaxar, pra te distrair, pra te divertir, tá bom? Então faz isso. E quando você for assistir o vídeo do canal, eu sempre falo isso lá. Quem é inscrito sabe. Galera, é um tempo pra vocês, tá? Então bota o fonezinho, aumenta o volume. Se tiver em casa, ideal é botar numa tela um pouco maior, na televisão, ou no monitor do computador. Se tiver na rua, na palma da sua mão, sem problemas. Mas aumenta o som, curte, assiste sem pressa pra curtir devagarinho, porque esse momento é só seu, pra você curtir. Beleza? Pra dar uma tranquilizada aí, pra ficar de boa. Então você faz a sua parte, fonezinho, volume, tela boa, tranquilo, em paz, e deixa que o entretenimento eu entrego. Por exemplo, aqui, sabe o que isso aqui significa? Sabe o que isso significa aqui, ó? Ó, o Juju já sabe do Jolê, já sabe da boa, não perde nenhuma, ó. Já é inscrito, já é gentilmão inscrito. Né, filha? Já recebe tudo em primeira mão, já vê tudo antes de todo mundo. Olha lá, tem um feed exclusivo, tem vlog exclusivo, tem story exclusivo. Né, filha? Muito bem, meu amorzinho. E tá tranquilo pra tirar só na minha cadela, que sabe que tudo em primeira mão ela vai receber. Machigado de mão beijada. Fui, ó, o Juju já sabe que tudo em primeira mão ela vai receber. Amém. Amém. Amém.